Gente, eu tenho uma foto aí, a última foto que eu mandei, nós perdemos um grande companheiro, hoje, também morrendo de Covid. Ele não morava mais aqui, morava agora ultimamente no Rio de Janeiro, mas morou muito tempo aqui em Porto Velho, foi diretor da TV Alamanda, da antiga, o grupo era a TV Link, empresas cujo proprietário é o doutor Romulo Furtado, e o Sérgio Fraga, esse que você vê aí na foto, era o diretor geral do grupo aqui no Estádio Rondônia. Um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, depois que ele saiu do grupo, foi trabalhar como empresário na área de engenharia, aliás, ele foi militar do exército, é bom que se diga também, o Sérgio Fraga, e ficou muito mais próximo da gente, ele era fã da programação da SIC TV, da Record TV, ele era fã do que a gente fazia aqui como televisão, e a gente sempre tinha contato pelo WhatsApp, e eu reparei que alguns dias ele parou de conversar comigo, parou de mandar as suas mensagens, e tal, ele era uma pessoa bem engajada, e agora recebi a notícia nesse momento de que faleceu o nosso querido Sérgio Fraga. Ele tem um filho que mora aqui, tem parentes que moram aqui, familiares, então a gente lamenta profundamente, porque era uma pessoa que eu gostava muito, e que tinha por nós também um grande carinho, a toda a família do Sérgio Fraga, o nosso lamento, os nossos sentimentos, e certamente ele já está ao lado de Deus Pai. Uma pena.